Música O Brasil ocupa posição de destaque na citricultura mundial, mas para que essa produção seja mantida sem prejuízos ambientais, é fundamental a adoção de práticas de manejo adequadas. Veja como pesquisadores da Embrapa estão buscando soluções para evitar o comprometimento da qualidade do solo em área de cultivo da cultura. Música De acordo com os dados de 2014 da IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil é o primeiro produtor mundial de cítrus e o maior exportador de suco de laranja doce, principal produto do complexo agroindustrial da citricultura brasileira. Música São cerca de 940 mil hectares, sendo 89% da área plantada com laranja e o restante com limão e tangerina. A citricultura é uma das principais atividades agrícolas nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Sergipe, Paraná, Rio Grande do Sul e Alagoas. As citriculturas baiana e sergipana são conduzidas em solos compactados, principalmente pelo uso excessivo de máquinas agrícolas. Além disso, apresentam uma camada adensada e coesa, característica da região dos tabuleiros costeiros, o que torna importante a adoção de práticas conservacionistas que evitam a degradação e o declínio dos pomares. São várias as vantagens do manejo de cobertura em cítrus. Uma, proteção do solo, diminui a temperatura do solo, ajuda ao controle das plantas daninhas e, principalmente, também melhora as condições da estrutura do solo. Então, são duas alternativas dela. Uma, melhorando a estrutura do solo hoje, ajuda no controle de plantas daninhas na cultura dos cítrus. Atualmente, na região nordeste, as principais opções de cobertura são as gramíneas e leguminosas, consideradas boas melhoradoras de solo e recicladoras de nutrientes, principalmente para as condições dos tabuleiros costeiros. O manejo dessas coberturas, desde o plantio, ela pode ser o plantio a lanço e pode ser o plantio direto. O plantio a lanço é aquele onde você faz a aração, a semeadura e depois uma leve cobertura com grade. Mas a melhor alternativa seria realmente o plantio direto, onde você elimina totalmente a grade do pomar e você garante até um maior sucesso no plantio pelo próprio manejo daquela entrelinha, principalmente no momento que pode ter um veranico após o plantio. Então, com aquela própria cobertura feita, morta, e o plantio direto, você garante um sucesso no estabelecimento dessas coberturas. A roçada delas, normalmente, hoje, se faz com a roçadeira que joga lateralmente, principalmente para fazer cobertura morta na linha e tentar reduzir o uso de herbicida no controle do mato. Mas nós achamos conveniente também que, pelo menos, uma dessas roçadas no ano deva ser feita o corte da biomassa e deixar na própria linha, na própria entrelinha do pomar, justamente para que você possa ter proteção do solo e até mesmo garantir a perenização dessas coberturas, no caso aqui do brucheário ruziziense. Na citricultura da Bahia e de Sergipe, as coberturas verdes anuais são plantadas no início das águas, entre os meses de maio e junho, e roçadas para a formação de cobertura morta entre setembro e outubro.